A urbana e a rola de simplicidade Elas gostam de morir de patilhas e de montar a cavalo Que as cerdas langeiras fazem liga legal Elas vivem o segredo, o pão de pôr, tem dois E mim, dois títulos, as tinhas, tá? Os dois, tem dois, ele é o rapaz do campo Que vem cadá-lo pelo sol A polígula, os pés, os corpos, os pétorados, o pão Nada ganha nenhum mundo, vivem com os homens Sem qualquer explicação, vou-me dar para o resto E aqui ninguém controla o nosso lado animal Ele merece suas origens, o nosso lado tribal O rapaz do campo é a urbana da cidade Seu pés, o pés, os pés, os pés, os pés Eu gosto de decidar A polícia, o pílula, o pílula, o pão A sol da parada já está, mas é tudo legal Eu gosto de decidar O pílula O pílula É a cidade, é a cidade, é a cidade. É um ataque regional, os homens dos homens do andar tranquilo, quando comprou a Playboy, vamos esconder no caminho. Nada tem em um mundo, e tem a mão dos locórios, é onde és conhece, é vontade para o resto. E a química é contra o ar, o nosso lado animal, é o regresso às origens do nosso lado. E o rosto do campo, e as meninas da cidade, desculpão do parque, de preparo a simplicidade. Os homens de batilhas, e de montar a caval, as cor dos parejeiros, fazem de galeridade.